Uma ótima forma de guardar seus óculos e joias, bijuterias, né? É dentro dessas gavetas que são forradas com divisórias de couro ou de veludo, sabe? Porque fazem com que eles não se arranhem, faz com que fique tudo organizado, né? E essa daqui, olha só com que rio, né? É uma ilha que tem um vidro em cima, então daqui de fora você vê tudo que a pessoa tem. Tá bom, Priscila, mas eu não tenho uma ilha de óculos e acessórios no meu closet. Eu não tenho esse espaço todo, garota, o que eu faço na minha vida? Calma que seus problemas acabaram. Você pode utilizar essas bandejinhas, ó, que você compra por fora. Não precisa vir dentro de um móvel. Você compra as bandejinhas de acordo com a quantidade que você tem. Então essa daqui é de óculos, por exemplo. Aí você vai colocar os óculos, né? Eu, no meu armário, por exemplo, tenho duas, porque eu tenho bastante óculos. Assim como a bandejinha de acessórios, olha só que legal. Ela tem divisórias de diversos tamanhos, cabe relógio, cabe cordão, brinco, anel, né? E você pode utilizar esse espaço daqui, ó, que é um espaço que acaba ficando meio inútil, né? Embaixo dos nossos cabideiros, acaba sobrando muito espaço aqui embaixo, que se você não utiliza, vira o quê? Vira aquele buraco negro que entra a roupa que você tirou e faz assim, né? Então, quando a gente utiliza esses espaços aqui, a gente evita também de aboletar a roupa aqui embaixo. E é um espaço maravilhoso para colocar suas bandejinhas com acessórios e óculos. E todos os óculos que você viu, tanto nesse vídeo, quanto os que você me vê usando todos os dias, são da Alcidina. Eu vou colocar o arroba deles aqui embaixo, para que você dê uma olhada em todos os modelos que eles têm. Eu vou colocar o arroba deles aqui embaixo,